E aí galera, beleza? Sou o cenoura, setor de saldo do clube da Escola Queda Livre. Ó, domingão, tem uma galera muito louca aqui, foi do Passagem Zebel. E aí Zebel, vem cá, conta pra mim o que você vai fazer aqui em Boituba. Vim por lá. Tá preparada? Então, mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Eu também mais ou menos, mas se juntar nos dois dá alguma coisa, né? Pode ser que dê um. Tomara, né? Ó, vão ser 40 segundos de queda livre e 220 por hora. Moleza pra você ou não? Moleza, que nem pé da areia. E quem vem com você hoje? Hoje vem o maridão, que tá torcendo pra eu... Cadê ele? Tá lá, tá bem longe. Tá longe? Como a gente acha, você não vai saltar? Não, não tem coragem, não é pra mim. Ela que tá certa, viu? Esse negócio é um perigo, não sei o que ela veio fazer aqui com a gente, viu? Vem cá, vamos treinar. Entra aqui no carrinho, apõe sua barriga aqui, a cabeça aqui na frente. A pé é bom aí. Eu nem paro, né? Eu paro. Eu paro. Eu paro. Mão nem paro, entra. Aqui. Isso aí. A decisão é pra cima. Saiu do avião, o que você vai fazer? Dobrar a pele. Procura manter a pele dobrada o salto inteiro. Vamos depois levar um tapinha no seu ombro, faz o passo pra frente. Olha pra câmera, dá risada e curte o salto. Beleza. Não tá fácil ou não tá? Tá, melzinha de beijo. Quero ver a porta do avião, essa coragem, pode levantar. Já tá aprovado no treinamento, vamos esperar o avião chegar, galera. Isso aí. Aêêêê. Apera na pontinha aí que eu vou passar primeiro. Apera na pontinha aí que eu vou passar primeiro. Apera na pontinha aí que eu vou passar primeiro. apera na pontinha aí que eu vou passar primeiro. Apera na pontinha aí que eu vou passar primeiro. Olha uma xaófa, põe no pescoço. Quem conseguiu pra mim? Demais, demais, demais. Caraca, quem tem que fazer isso aqui? É muito boa. E aí, valeu? Demais, vamos de novo, de novo, de novo! É isso, quando você voltar no meu escritório, eu tô sempre... É nóis, é lindo, mas... Vem cá, conta pra gente como é que foi essa parada. Muito bom, eu quero de novo, eu quero de novo. Curtiu, eu quero da livre? De novo, você é um bundão, você não foi, e eu quero voltar. Isso aí, você tá em casa, tira a bunda do sofá, vem saltar com a gente. É nóis! Que é a da livre! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.